Eu tenho até medo de dizer que o melhor de Hobbit e a Batalha dos 5 Exércitos foi o trailer do Mad Max que passou antes, mas aí eu acho que estou sacaneando demais. Eu gosto do universo do Tolkien, tenho um certo carinho, talvez por isso eu tenha curtido esse último filme do Hobbit. É divertido, os fãs de verdade vão curtir, eu curti, mas eu achei que veria alguma coisa mais foda. A impressão que fica é a mesma de Episódio 1 de Star Wars e tem até um Jar Jar Binks, o tal do Alfred, puta que pariu que personagem irritante. Eu não escolhi, mas eu acabei em uma sala de cinema com HFR, High Frame Rate, 48 quadros por segundo, algo assim e eu tomei um susto. Foi a minha primeira experiência com HFR e a imersão visual é muito diferente do que a gente que está acostumado, a resolução é algo absurdo e os detalhes são tão perfeitos que eu consegui ver um furúnculo na bunda do Alce do Tranduil. Eu saí até meio tonto do cinema, acho que vou fazer um vídeo sobre o HFR e tecnologia e essas coisas. Então, o Hobbit e a Batalha dos Cinco Exércitos tem alguns problemas técnicos de direção. Eu achei primária em Infantilóide a ideia de usar muita câmera lenta para dar emoção em algumas cenas. Caralho, isso é solução de estagiário, um Peter Jackson da vida poderia ter evitado uma merda dessas. Tem várias cenas perdidas, a gente fica meio que tentando entender por que elas foram enfiadas no filme, como a cena do Conselho Branco lutando contra os reis caídos. Aquilo não faz o menor sentido para a história, a não ser para ligar de alguma forma com os filmes do Senhor dos Anéis. Talvez isso faça muito mais sentido se a gente assistir as mais de nove horas com as duas trilogias, mas naquele momento não fez tanto sentido assim. O filme é uma batalha épica com cinco exércitos e não voa uma única gota de sangue. Eu achei que ia ser uma versão sanguinolenta, com a tela coberta de vermelho, mas pelo visto os orques não sangram. O primeiro Hobbit é super bem acabado, o segundo é um pouquinho mais preguiçoso e o terceiro é aquele negócio do vamos terminar logo com essa porra e pedir uma pizza porque eu não aguento mais ver gente esquisita. Agora eu vou fazer uma sinopse do filme, então se prepare para spoilers. Clique aqui para pular esta parte. O Smog, dragão, fodão, desolado, irado, problemático, caga rios de fogo, espalha AIDS, destrói um quarteirão a cada peido de enxofre que dá morde, estupra, engravida orques, destrói a favela dos humanos e morre com mais ou menos 15 minutos de filme da maneira mais sem graça possível. Isso me decepcionou tanto que eu vou contar para vocês, eu quase chorei. Um monstrão escarrador de fogo que teve o nome dele no título de um filme e aí ele me morre assim. Depois foi uma enrolação de meia hora com a apobraiada de Esgarods que sobrou do ataque do Smog se juntando para pedir dinheiro na Paulista com a Pamplona, tomando altos nãos na cara. Aí a PM dos anões baixou lá, deu um chega pra lá nos mendigos, aí surgiram os elfos gays querendo receber pela festinha do dia anterior, também tomaram chega pra lá, aí um anão hipster montado num porco aparece com a Tchuma pra dar porrada, surgem os orques e todo mundo faz uma suruba dos cinco exércitos tão foda que teve até gente que morreu. Eu tô até agora tentando entender como que essa suruba terminou, parece que teve isofilia, mas não mostrou o final direito do negócio? O Legolas terminou na friendzone, o Hobbit volta pra casa e a vida continua, menos pra quem morreu. Só eu fiquei meio tonto depois de sair do cinema com a versão HFR? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work e camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento e seja um patrão do Nerd Rabugento. Mas isso tudo você já sabe. Eu fiquei aqui pensando que o Peter Jackson transformou Legolas em um caso de estudo psicológico. O Legolas não aparece no livro do Hobbit, mas o Peter Jackson sabe se lá por qual motivo decidiu colocar o personagem no filme. Só pra foder com a vida dele. Gauriel, a elfa gostosa com quem ele queria dar uma chavascada, que também não existe no livro, troca ele por um anão. Aí ele despencou gloriosamente na friendzone, juntou as malas, partiu pro mundo traumatizado, até conhecia um outro anão, mais macho, mais barbudo, mais peludo, pegador, que fala grosso e se apaixonou por ele. E nem vem dizer que eu estou exagerando, que com certeza você também pensou isso quando assistiu ao Senhor dos Anéis. De filho do rei a namorada de anão, este foi o destino dado por Peter Jackson para Legolas.